A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E mostre as suas opções Meu pessoal está reunindo lá nas docas A maioria daqui Tem até uns fazendeiros sedentos por ação Como eles se comparam a mim e a Ciga? Não há como comparar Você está construindo uma reputação, Abel Falam de você pra cima e pra baixo na costa Falam bem ou mal? Depende de quem fala A maioria fala bem Não se preocupe com quem fala mal Não, eles que devem se preocupar Esse é o meu pessoal para impulsões, Aitor O que eles não têm de experiência Eles têm em outras áreas Juntos Nós vamos lapidar esses nacos de carne Em homens e mulheres de ferro Em guerreiros Então quem seria seu líder nessa turma de pouca sorte? Está vendo aquele Brutamontes? Albiorn Ele não fala muito Mas podia mover até um barco sozinho Aquela escudeira é Ashil A sagaz A mente dela é tão afiada quanto a lana E depois tem os Dorbills Rove Quem é sua amiga? Use a cabeça para lutar ou vai levar uma pancada nela Tá bom Ele é tão cabeça dura que podia quebrar o seu escudo Mas os outros homens gostam dele E esses são os melhores do grupo São esses três, então? Eu já dei conta demais Vai lutar com todos ao mesmo tempo? Por que não? Os assaltos são um caos na Terra Eles precisam de um teste sem regras Proponha o desafio Mas não machuque eles Já foi difícil de achar todos esses Atenção, suas lesmas Aqui está Eivor Marca de Lobo Que já matou mais homens do que vocês vão ver na vida Eivor Marca de Lobo Já ouvi falar de você Isso vai ser ótimo Vocês querem ser líderes? Vão ter que enfrentar Eivor Pense quem lutar melhor Sem matar nem mutilar Fora isso Vale tudo Entendido? Estou pronto Lutem Um viking deve ser implacável Me vai de todos Tem melhor que qualquer homem aqui Vocês tem muito a aprender Eivor Marca de Lobo Para continuar Iam Para continuar Tirei Está fora Vão Foi uma honra ter derrotado você. Seus guerreiros são mais fortes do que parecem. Mais fortes do que você imagina. Torgil se levantou depois que você caiu. Ele terminou a luta. Você achou o que estava procurando? Sim. Não achei que Torgil seria capaz. Mas ele é cabeça dura. Igual o pai. Espera. Esse é o seu garoto? O pequeno Thor? Ele mal chegava na minha barriga. Ele cresceu. E agora ele vai querer ficar com tudo que é meu. Mas é assim que os filhos são. Pegue umas pratas pelo seu trabalho. E uma cresce. Por ter passado você e Sigurd para trás naquela vez. Boa sorte. Alfredo! 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 Entra tu! Entra! Fifle! 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 Fifle!